A menina que ganhou o carinho de todos no Brasil e no mundo afora. Eu vou falar pra vocês agora algo muito incrível que aconteceu aí pra Sofia, né? Que você vai gostar muito disso que aconteceu, né? Todo mundo sabe que a família de Ana Sofia e a Ana Sofia também ganhou um carinho incrível do mundo afora, do pessoal, né? Do povão aí que está aí ansioso pra ver a menina Sofia bem e de volta. E a família dela também, inclusive ali a Dona Socorro. E tem uma youtuber que tá ali ajudando a Dona Socorro que é a Paulinha, né? Canal Paulinha Vlog, que ela está ali ajudando. Mora próximo dali da... Ela mora na Paraíba, não mora na cidade da Dona Socorro, mas ela está ali dando auxílio pra Dona Socorro pedindo ajuda também no canal dela pra aquela família que é muito humilde. E ela esteve lá com a Dona Socorro e levou um presente lindo, gente. Um presente incrível aí pra Dona Socorro. E a Dona Socorro, né? Fala que esse presente é da Sofia. É um presente que ela vai deixar pra Sofia quando chegar a brincar muito. Uma inscrita, né? Ali do canal da Paulinha Vlog, né? Manda um cachorro de presente ali pra Dona Socorro e pra família, né? Pensando assim, com certeza, que quando a Sofia chegar vai brincar e ela vai gostar muito. Porque qual criança não gosta de cachorro, né, gente? Então, essa escrita, essa mulher manda um presente ali pra Sofia e pra sua família, né? A gente espera que a Sofia apareça logo pra que a gente veja a Sofia aí brincando com esse cachorrinho. Com certeza, ela vai amar muito, porque criança gosta dessas coisas. E a gente não somente esse presente, mas quando a Sofia chegar, voltar pra sua casa, né? Que é o que a gente está aguardando ansiosamente. Ela vai ter muitos presentes aí do povo, né? Muita gente fazendo até promessa que se a menina ficar bem, se a menina voltar pra casa, né? Vão visitar ela, né? E levar muitos presentes aí. E essa família não perde por esperar o que aguarda eles quando a menina Sofia voltar. A gente espera isso, a gente está aguardando. Se você está aguardando também, deixe seu like, deixe seu comentário. E se inscreva no nosso canal pra comentários aqui. E a gente tá atualizando você de tudo que acontecer ali na casa da Dona Socorro e da Sofia. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.